E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama, bem-vindos aqui ao New Nerd Moriyama Brinquedos Hoje eu não sei porquê, o ambiente tá meio escuro Muito escuro, mesmo tanto de noite tá escuro Aham, sei, aham, sei É... parece estranho, né, falar que de noite tá escuro É que eu não sei o que tá acontecendo com a iluminação A iluminação não tá boa hoje Mas, chegou uma coisa pelo correio que eu fui buscar agora Que é o UFO Chegou pelo correio da China, aleluia, aleluia, vou abrir Aham, aham, aham Aham, 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 aham Com álcool, já lavei as mãozinhas também com álcool e sabão Já lavei minhas roupas que eu saí lá fora Com o pacote e eu acabei rasgando tudo e acabei... eu não sabia o que era, eu tô esperando um monte de coisa, né E eu acabei jogando fora Então já tá aqui, separadinho Aqui vem o manual, aqui está em inglês, extremamente pequeno. Ah, parece que ele carrega via USB, vamos ter que carregar, veio aqui, gente do céu, nossa é muito, é muito leve, eu não sei onde tem liga, desliga, deixa eu dar no manualzinho aqui, uma eternidade depois, e aí gente, ficou um tempão, acho que ficou mais de uma hora carregando, aí você tem que ficar carregando até a luzinha apagar, aquela luzinha vermelha que fica aqui dentro, aqui tem um botãozinho de liga, desliga, você tem que ficar segurando durante um tempinho. Então, vamos ligar, né? Aí tem uma luzinha aqui dentro, vermelha que acende, aí tem um botãozinho bem pequenininho, que fica aqui no cantinho. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. um dia, quem sabe? E aí, galerinha, ó, tá vendo? Aqui, você tem que colocar na tomada, né? Na tomada não, no USB, né? E aí, ele vai ter uma luzinha vermelha, quer dizer que ele tá descarregado. Aí, pra carregar, ele vai ter que esperar apagar a luz vermelha. Aí tem um botãozinho muito sutil aqui, ó, que você vai apertar e segurar durante alguns segundos. Pronto. Como faz pra ligar? Vai lá, fica na posição, dedê. Então, gente, pra ligar ela, ó, tem que fazer isso aqui, ó. Vamos lá, de novo. Então, isso aqui é legal, brincar num lugar mais aberto, sabe? Tem outro lado. Tem outro lado. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,